Esse eu deixei, que é pra galera conscientizar, porque é perigoso correr na rua. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí rapaziada, qual dos músculos vocês preferem? O músculo moderno ou o músculo antigo? Ok, tá aí. Viado, a Eura hoje tá muito insana, mano. A Eura? A Eura. Maravilhoso. Lembra, não pode passar no limite da via, a gente tá aqui pra filmar os carros desfilando. Não precisa acelerar pra sair do vídeo. Essa florzinha sua, hein? Tá linda. Sabe o fogo? Não. Espera aí, a gente vai chegar. É hoje. Sexy, sexy. Que cena linda. Ela tá presenciando esse momento glorioso. Nossa, que barba mais linda. Que que você fez, barba? Você gostou? Fez merda, né? Espera aí, segura aí. Aqui, ó, se você não passar vergonha, tenta fazer semelhante a eles, tá? Não, 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 não. Eu faço, eu faço. Ah! Puxa! E aí, rapaziada, vocês preferem qual? Esse Golfo Preto, esse GTI branco ou aquele vermelho que passou aqui agora? Tá foda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. só que ia de antemão pedir desculpas por tudo que eu já pra falar nesse vídeo o que não o ponto é ali né é que já tá no ponto já só se complica o 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 repito rapaziada não precisa acelerar mano passe dá uma reduzida que aí você consegue mostrar o ronco do carro não coloca ninguém em risco bem de boa bem de boa isso serve para os super carros também pode só reduzir para o certo limite a via aqui é 50 por hora dá uma aliviada o 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